Bom galera, nós estamos aqui no aeroporto de Lisboa Hoje é dia de voo para o Brasil E olha só a muvuca, meu amigo É muita gente, brother Brasileiro, a maioria é tudo brasileiro Olha aí Olha lá onde que vai a fila lá atrás Olha lá Saca só na quantidade de malas E você vai ver se a pessoa está indo de férias Ou está indo embora Olha aí Agora é o seguinte Olha a fila que está, brother Olha a fila E pelas malas Pelos filhos e tudo Claro que estão indo embora Olha só a muvuca, meu amigo Olha só Tudo brasileiro, né? Olha aí É, brother Tudo o que acontece no seu Play Play Brasil Tudo o que acontece Música Seguindo